Música 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 Eu sou um movimento de vaca cidade, você me conhece, não pode ver. Eu sou uma gente de tempo, cavalo de troya, sou pobre de boiça sim. Eu sou um movimento de vaca cidade, você me conhece, não pode ver. Só o ventre de grego, o caralho, a liberação, o cobre de boias assim, velho! O rosto de fogo, o que deu a manchada, o que deu a manchada, o que deu a cerveja e o que deu a cerveja? O rosto de caô, o que deu a manchada, o que deu a manchada, o que deu a manchada, o que deu a manchada? Aplausos